Muito bem, muito boa tarde a todos Estamos começando nesse momento mais um café com ações Nosso objetivo é falar de Ibovespa, Petrobras e Vale O canal de comunicação com vocês por e-mail já está aberto Então quem tiver alguma dúvida, por favor mandar para suporte Arroba tradergrafico.com.br Que a gente vai falar, vou responder aqui na medida do possível E estando relacionado com o assunto As perguntas sobre as análises para essa semana Quero começar aqui dando uma resposta A gente tem aqui o João Batista Está perguntando se a Vale do Rio Doce, as opções série E Já tem calibração no site para usar E se já pode sair comprando e vendendo com o Super Swing Trade Tem aqui no site do Unibroker Unibroker.com.br Você tem aqui na abrinha calibrações O estudo Super Day Trade para opções Vale a 48 e entrada de 5 minutos Já está aqui uma prévia de calibração A gente conseguiu calibrar com os dados da semana passada De 55 a 80 centavos Então Como hoje ela estava abaixo desse patamar aqui Ainda não tem nenhum patamar de calibração para ela A gente vai fazer essa semana Vai liberando conforme os dias vão passando Vamos liberando as melhores calibrações para ela E talvez para avaliar 46 também Que ela está caindo de preço Muito perto de 30 centavos não é legal usar esse papel E se pode usar o Super Swing Trade para comprar e vender as opções Pode, pode usar Você vai estar correndo o risco da venda descoberta Que é um risco bem grande Aí depende do seu apetite para risco Isso daí é Se você quiser usar o Super Swing Trade No parâmetro 8 lá com o Intraday de 34 minutos Para fazer venda de opção descoberto Você está correndo naquele risco lá Gigantesco de você poder perder mais do que você vendeu Essa aqui é a realidade desse estudo Então Esse tipo de operação de Swing Trade com opções descoberto Tá Então É uma coisa que é Você que decide se você realmente quer correr esse risco ou não Mas você tem que saber que esse risco existe nesse estudo Tá Então vamos Deixa eu pegar aqui O meu site do Unibroker Quero mostrar os relatórios que a gente fez essa semana Vou começar pelo relatório do Ibovespa Né Então estou aqui com o Ibovespa Vou aumentar aqui Estamos aqui com a minha análise do Ibovespa para hoje Né Então para hoje A gente tinha aqui Que o gráfico Isso aqui foi o gráfico de sexta-feira Tá Então no gráfico de sexta-feira A gente tinha um suporte aqui de 65.900 65.900 pontos Né O que foi que eu falei aqui Eu falei que se fosse perdido esse suporte Né Se o preço, desculpa Ficasse entre Os 66.700 Vou colocar aqui Ficasse entre os 66.700 E os 65.900 Não era para fazer nada Se hoje em segunda-feira fechasse acima dos 66.700 A gente ia ter Uma compra até essa linha azul E se fechasse abaixo A gente ia ter uma venda Que ia Ter como primeiro objetivo essa outra linha azul aqui embaixo Patamar de 64.300 pontos Tá Então tem aqui as tabelinhas Da compra e da venda Né Esse endereço aqui em cima É o endereço desse relatório Tá Entra no unibroker.com.br Na aba relatórios Vai ter lá o relatório do Ibovespa Então Venda 65.850 Com objetivos de 64.300 O que a gente viu hoje Foi o índice fechando 65.415 Agora a gente já está com a barra de hoje no gráfico Tá A 65.415 A gente tem um sinal de venda Sinalização de venda Um fechamento que não ficava assim tão baixo Desde essa última Tendência Onde ele bateu nos 64.300 pontos Né Então a gente abre uma projeção aqui Até 64.300 pontos Lógico que o mercado é de baixa Tá A gente até pode configurar aqui Umas linhas de tendência Pra gente ter uma ideia Opa Não era essa que eu queria configurar Vou configurar aqui bonitinho Vou colocar aqui uma linha de tendência Pra gente ter uma ideia de como é que vai Como é que está andando o nosso gráfico Uma linha que a gente vai seguindo Né Teoricamente Deixa eu abrir aqui Tá Então a gente tem que ir lá pro dia 28 A gente deve ter essa tendência Chegando perto da linha de 64.300 pontos Como os dias aqui estão caindo e subindo muito rápido Talvez Essa semana é muito curta Né Quinta e sexta-feira dessa semana não tem pregão Por causa do feriado aí do Tiradentes e da Paixão de Cristo Então talvez até quarta-feira a gente tenha Alguma Alguma queda forte Mais ou menos como foi aqui no passado Onde a gente em uma barra só Pegou toda essa queda aqui até o objetivo de preço Tá Então a gente continua em tendência de baixa Fui Bovespa Nosso patamar aqui de objetivo 64.300 pontos E pode ser É bem possível que isso aqui seja Atingido num curto espaço de tempo Alguma coisa aí já Carlos, qual a detenção vai chegar a fazer A pergunta que é A calibração da opção da Valia 48 Qual foi o critério usado O critério usado foi o mesmo da última newsletter Que eu liberei Onde a gente usa dia a dia A calibração Então eu usei aí Quer ver? Deixa eu pegar Aqui em calibrações Aqui dentro do estudo Você tem os critérios aqui dentro Então você tem aqui Calibração Efeito dia a dia Entre 12 do 4 e 15 do 4 No intraday de 5 minutos Simulando uma aplicação de 5 mil reais Com corretagem de 5 reais Mais 0,045% Que é o emolumento pra opção Pra fazer day trade Então Nesse intraday de 5 minutos Desses dias aqui 12, 13, 14, 15 É feita a calibração do dia 12 Até o dia 12 mesmo Dia 13 até o dia 13 mesmo A gente verifica qual que é o melhor parâmetro Que funciona nesses dias E aí a gente vê qual que é a faixa de preço do dia Então a gente não teve nenhum exemplo acima de 80 Nenhum exemplo abaixo de 55 A gente teve hoje esse exemplo abaixo de 55 Então a gente vai fazer a calibração pra hoje Vai ver qual que é o patamar aqui pra 55 centavos Abaixo de 55 centavos Vai colocar aqui Esse patamar de 55 a 80 12, 4 Foi o que melhor se encaixou Nesses dias Que a gente já teve de pregão Essa tabela aqui Vai ser atualizada ainda Hoje é o primeiro dia Teoricamente que a gente opera essa opção Até a semana que vem A gente vai ter mais exemplos Vai dar pra ter Mais faixas de negociação Aqui abertas Pra conseguir operar Muito bem Próximo papel aqui A Vale Tem mais alguma coisa aí Próximo papel aqui A Vale Vamos ver o relatório da Vale Então o que que eu tinha aqui na Vale Bom Primeira coisa Esse aqui é o gráfico da Vale Da sexta-feira Tá dentro do relatório aqui Desse link Relatório de Vale pra essa semana A semana passada A Vale pagou juros Só por capital próprio Isso fez com que o preço dela caísse Um pouco Caísse aí Uns 40 centavos Tá Então a gente tem aqui na verdade Essa linha azul aqui Tava no meio da projeção de queda Que ela tinha atingido a primeira linha azul Que era um patamar Da nossa projeção da venda Da semana anterior A próxima linha azul Tinha sido ajustada pelo Juros sobre capital próprio Tinha caído aqui pra 54,88 Que era esse patamar aqui E o que a gente viu hoje E o que a gente tem aqui no final A gente tem uma atração forte pra preço Ele tende a bater aqui Como ele bateu hoje Então hoje daria um ponto de recompra Pra quem tinha vendido aqui Nova venda baixa de 44,88 Nova compra acima de 46,06 Tá Essa aqui é a análise pra vale Pelos carros tickets Ela continua vendida desde 47,22 Que é o sinal de compra que a gente vem acompanhando Então Mais uma aí que tá em tendência de baixa Hoje como ela não rompeu o 44,88 É possível que ela fique em cima desse patamar Essa semana Esses três dias que a gente ainda tem Muito bem Alguma pergunta aí já Então deixa eu pegar Mais um aqui Vamos concluir aqui com a Petrobras Então A Petrobras foi a mais emocionante de todas Relatório de Petrobras O Bruno quer saber como é que tá o Supersinal pra mini-contratos O Supersinal pra mini-contratos Tá aqui em teste A gente Antes de terminar os testes A gente libera E faz a comunicação pra vocês por e-mail Tá Então o que a gente tinha aqui no relatório Isso aqui Voltando Petrobras Pregão de sexta-feira Tinha dado venda lá no Super Swing Trade Tava dando compra aqui na segunda Na sexta-feira Ele bateu aqui na nossa análise No nosso suporte Tava dando sinal de compra Tinha aqui uma pré-compra aqui Com base no Super Swing Trade A parte de ter clicado aqui no suporte De ter subido Também apontava uma compra O que aconteceu foi que a gente Essa queda forte que a gente tá vendo hoje Não só a Mibovês pra Navalny Mas também A Petro deu uma queda forte Né E assim Abaixo de 25,96 Era a venda Com patamar até 24,88 Tá Com a stop na máxima de hoje Então a gente Ativou aqui essa venda de Petrobras Hoje com esse objetivo Tá Com o stop Hoje em 26,31 Foi a máxima do dia de hoje Né Então o que a gente tá vendo aqui hoje Foi que deu E saiu da compra Entrou em venda Né Direto Tá Por causa mesmo Dentro do estudo aqui Do Super Swing Trade O que a gente viu Foi que o presidente do Banco Central Na sexta-feira Fez uma declaração Que tava no meio Do aperto monetário Ou seja Tudo que ele tinha apertado Ainda era só a metade Né Ele ainda vai fazer mais aperto monetário O mercado entendeu isso como Um aumento de juros Que já vai acontecer na próxima reunião do Copom Nentre alguns dias Então Todo mundo tava perto do suporte Todas as ações e índices Tavam perto do suporte Tivemos um motivo muito forte aí Pra ver uma queda É Exacerbada das ações e dos índices E acabou acontecendo Então desmontou o sinal de compra E entrou no sinal de venda Lógico Tá Com a venda 25,96 E com o nosso 24,88 Aqui embaixo Então tá no meio da projeção da venda Andando até o 24,88 No gráfico de Petrobras Muito bem Então Não temos mais perguntas Nem dúvidas Aqui na nossa Análise de hoje Queria agradecer a todos Pela presença E voltamos aqui A fazer o programa Café com ações Pra discutir as tendências da semana Depois do feriado Na segunda-feira que vem Uma boa tarde a todos E aí